Enfim saiu o sorteio dos grupos para a primeira fase do Campeonato Paraibano E parte da ansiedade dos alvinegros foi sanada O clube já conhece os adversários que terá pela frente nas 10 primeiras rodadas A gente estava acompanhando ontem, a gente viu que a chave difícil, vai ser jogos difíceis E já entramos no clima, já estamos bem focados, trabalhando forte para que a gente possa fazer um excelente campeonato Pela frente Atlético de Cajazeiras, Perilima, CSP, Campinense e Esporte de Patos O patinho terror do sertão, aliás, será o adversário alvinegro na primeira rodada jogando em Campina Grande Já sabemos os locais dos jogos, vamos tentar com a maior antecedência possível Montar aí a nossa estratégia de viagem, de logística de forma geral, ainda que seja como mandante Para que a comissão técnica tenha toda a tranquilidade de só, juntamente com os atletas, focarem nos adversários O galo que terá como primeiro teste, uma equipe que também será adversária na primeira parte do estadual E logo o Campinense Clube, um amistoso que, claro, vem sendo assunto recorrente entre os atletas alvinegros Sei que é um clássico muito fanatismo, né? Então, nós vamos trabalhar forte aí para se decidir conseguir a vitória Sei que é muito importante, venho conversando com o pessoal e aqui é um clássico, é uma rivalidade muito grande E a gente vai fazer de tudo para ser vitorioso Os trabalhos seguem a todo vapor, por enquanto ainda mais focados na preparação física Mas já com a parte técnica e tática também em andamento As duas semanas de treinamento já foram suficientes, inclusive, para que o grupo tenha conquistado um entrosamento importante A gente estava até conversando esse dia aí, que é muito pouco tempo e o grupo está bem entrosado Todo mundo unido aí na mesma batida para conseguir grandes coisas Em relação a reforços, o galo recebeu o atacante Torres O jogador tem 29 anos e passagens pelo futebol da Finlândia, Romênia, Kuwait e Emirados Árabes, onde estava por último Torres já está integrado ao elenco, mas ainda será apresentado oficialmente Torres chegou aí para nos ajudar, ainda faltam alguns ajustes para que a gente possa divulgar oficialmente Mas é um atleta que provavelmente, ao se dar sequência nas questões burocráticas, ele é um atleta que será contratado para nos ajudar E aí E aí E aí